Mesmo sem entender, eu confio em ti Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim Bom pessoal, momento triste aqui em Silocorá Onde nesse momento tá sendo aí, já acontecendo na verdade o enterro do amigo GG Muita emoção, muita gente aqui na cidade de Silocorá A emoção nesse momento toma conta de muitos que eram amigos, familiares Vamos acompanhar Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio E Deus, porque sou tão pequenino assim Eu vou ficar quietinho aqui no seu corpo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor por mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga E que era tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Porque é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim E eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho